Quando eu olho pra Viola Todo sentimento Ela é nossa rainha Sertaneja cem por cento Esta Viola foi criada Pelas mãos do carpinteiro Deus ensina o ser humano Pra ser um bom violeiro Ela veio pra louvar O nosso Deus verdadeiro Faz parte da minha vida Por esse Brasil inteiro Ela só traz alegria Destruindo toda dor Desmancha coração duro Transformando em amor Na Bíblia está escrito Examina por favor Lá no céu só vai entrar Santidade sem rancor Pois enquanto neste mundo Jesus Cristo não voltar Eu e a minha Viola Por aqui não vai parar Vamos mostrar a verdade Pra quem quiser escutar Se o inimigo ataca a gente A espada eu vou puxar Já quiseram acabar Já quiseram acabar Com a Viola e seu cartaz Mas aquilo que Deus fez Não tem ninguém que desfaz O som dela é mais puro Que as plantas naturais Os mandamentos e a Viola Deus fez não acaba mais Não tem ninguém que desfaz Obrigado.